Música Havia na terra um homem por nome de Daniel. Ele vivia em Babilônia e ao seu Deus era fiel. Mas homens maus e mesquinhos, com inveja de Daniel, planejaram destruí-lo de maneira muito cruel. Sabendo que Daniel, ao seu Deus, sempre orava, ou inventaram uma lei que a todos ordenavam. Toda e qualquer pessoa, de alta ou baixa posição, não poderiam fazer nenhum tipo de oração. E se necessário fosse alguma coisa obter, somente ao rei poderiam pedir o fazer. Quando Daniel soube da nova lei, nem se importou. E como sempre fazia, ao seu Deus ele orou. Daniel orou três vezes, pois ele amava muito a Deus, e foi jogado aos leões, mas confiou no Senhor. Pois Deus enviou um anjo para cuidar de Daniel, pois sabia que seu servo lhe era muito fiel. Uma beijoca na pontinha do nariz. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.